A vida é uma coisa engraçada, ela está sempre nos testando e desafiando nossa determinação. Eu não sei você, mas eu, eu estou no limite do que parece impossível. E me pergunto, por que não eu? Por que não agora? O que está me impedindo de ir pra cima e romper essa barragem e transbordar o que tem dentro do meu coração? Se liga, sintonize com o seu poder, o poder de mudar a atitude e abordagem diante dos obstáculos. Levante-se, toda vez que cair, como uma bola de borracha, persista, siga em frente enquanto todo mundo fica pelo caminho. Levante a sua bunda de onde está e siga em frente. E logo você vai perceber que não pode derrotar uma pessoa que persiste. E faça essas três perguntas. Como essa queda me fortalece? Que oportunidades ela está me apresentando? E qual é o próximo passo? Eu sou Wanderlei Bonistete. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bye!